Fabi tem dois filhos. Fabi Monarca desistiu do reality show, A Grande Conquista, na noite de sexta-feira, dia 9 de junho, após ter acesso à informação externa. A ex-power couple também foi avisada pela Record TV sobre uma questão familiar e optou por deixar o confinamento. A desistência de Fabi Monarca abalou os colegas de confinamento em A Grande Conquista, na sala da mansão. Todos se uniram e rezaram pela loira. Gá, conta pra gente como foi essa história. Você estava lá, te chamaram talvez no confinamento, vamos dizer assim. Foi isso ou não? Assim, eu já entrei sabendo que minha mãe não estava bem, mas eu não sabia que era... Você falou algumas vezes lá dentro. Não, eu estava muito mal lá dentro. Não estava sendo eu 100%, eu estava muito abalada. Se não tivesse sido eu, teria sido bem pior. Enfim, aí eu entrei e ela já estava mal. Eu falei pro Henrico, qualquer coisa fora desse diagnóstico, se for uma coisa pior, eu quero ser informada. Independente de como eu esteja no jogo. Foi o que aconteceu. Eu fui informada, ele viu que o negócio agravou, porque foi diagnosticado o câncer, que até então eu não sabia que era câncer, achei que fosse nódulos. Ele pediu pra me avisar. Mas quando ela entrou, você ainda não... Quando você entrou, você ainda não tinha o diagnóstico de câncer, né? Não, achei que fosse nódulos. Você tinha nódulos e aí, ok... Eu falei, nódulos vai tirar e tudo certo. Quando você entrou, só pra gente entender, você entrou, ela ficou fazendo os exames. Ficou fazendo os exames, o Henrico e minha tia, que ficaram cuidando dela. E eu falei, eu vou, porque eu preciso, eu já assinei esse contrato, não foi agora. Você sabe que a gente assina bem antes. Acho que tinha uns dois meses, já tava assinada, não poderia desistir ali. Então eu fui com a esperança de que não seria nada grave. Infelizmente, é grave. Eu fui comunicada, foi uma escolha minha, saí, porque eu não tinha com minha mãe, ela depende muito de mim, assim, a minha companhia, eu que corro atrás, eu que ia fazer tudo. Então eu tinha que estar do lado dela nesse momento. E eu decidi sair. Tentaram, falaram, não, sua mãe tá bem, sua mãe vai avisar. Porque você pediu pra ser avisada e tal. Mas eu não ia conseguir, eu não ia ter mais psicológico lá dentro. Eu já não tava bem. Imagina eu sabendo lá dentro que minha mãe estava com câncer. Eu não ia conseguir fazer nada, eu ia viver chorando. O câncer da tua mãe é paliativo? É uma metástase. Não, a médica não deu essa opção ainda. Ela tá tentando ver se ela consegue um tratamento que não seja paliativo. Paliativo quer dizer, pra quem não sabe, é que não tem mais cura. Isso. A médica está tentando. Porém, minha mãe está muito debilitada. Muito. Ela perdeu 30 quilos. É um milagre. Vai ser um milagre e eu tô crendo nesse milagre. Porque ela, se recuperando, a médica vai tentar. O tumor teve início aonde? No pulmão. Obviamente, pulmão é muito fácil, sobe pra cabeça, pescoço. Subiu pro pescoço. Ela tá com uma metástase no pescoço também, na cervical direita. Agora tá no cóccix. E agora tá fazendo outra ressonância e tomografia pra ver onde atingiu, como está. E eu vou ter uma reunião até amanhã com a médica pra saber o que ela vai decidir. Mas eu tô instaurando, tô fazendo campanhas e acreditando que tudo pode ser... Deus é quem dá a última palavra. Melhoras pra tua mãe. Eu espero que vocês encarem isso de uma forma incrível, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil.